Vai imobiliar sua casa, fino trato interiores com móveis lindíssimos, não é Marcelo? Exatamente, linha 2013, começa a sala de jantar de 1,20 para apartamento, não tem igual, com 4 cadeiras, madeira, tampo de 10, uma mais 14 de R$ 93,00, baratíssimo. Fino trato interiores, aproveite. Exatamente, que é maior de 1,60 com 6 cadeiras, florida, madeira, vidro de 10. Essa está sensacional também. Olha, você tem que aproveitar, tem mais. Estofado, olha, a última peça, hein, corre, que esse está barato, tecido suede, manta siliconada, 3 chés duplo, puff, uma mais 14 de R$ 179,00. Mais? Mais, combinando aqui, olha, nesse home maravilhoso, uma mais 14 de R$ 66,00. Fino trato interiores, o endereço? Avenida Santa Irineu, 409, bairro Matão, aqui em Sumaré. O telefone? 3832-1884. Vem pra cá. Vem.